O Grenal 421 começou com muita expectativa em relação aos times que entraram em campo. A possibilidade de um duelo entre Tartelli e Sobis animou a torcida. Ou será que os personagens seriam os goleiros? O estreante em clássicos Júlio César? Ou o experiente Danilo Fernandes, que estava há um ano sem atuar e voltou para o Grenal? Eu trabalhei muito duro, trabalhei bastante, tive muito tempo para trabalhar, então estava preparado. Um pouco ansioso aqui, é normal, quase um ano, praticamente um ano sem jogar. Então, um pouco ansioso, mas muito feliz pela... assim, individualmente falando. Mas como é Grenal, o protagonismo da partida pode mudar a qualquer momento. E Luan empatou para o Grêmio, marcou mais uma vez em clássicos e entrou para a história do Grenal 421. Mas não foi apenas a história do clássico que Luan mudou. Ele entra para a história do próprio clube. Com a cabeçada certeira, ele empatou a partida e se igualou ao chefe. É, Luan e Renato marcaram 74 vezes com a camisa tricolor. Sobre o Grenais, Luan marcou o sexto gol em 20 jogos. Parou! Parou!